Olá, meu nome é Bianca Figueiredo Machado, graduando em Direito pela UFBA, pesquisadora voluntária do PIBIC. Meu projeto de pesquisa é a Reforma Trabalhista na América Latina, o caso brasileiro, orientado pela professora Isabela Fadon, que tem como plano de trabalho a Reforma Trabalhista na América Latina. O direito do trabalho é uma área jurídica intimamente ligada a questões econômicas e sociais, fato que possibilita a pesquisa com abordagem interdisciplinar. Dessa forma, a presente pesquisa se volta para o campo da sociologia jurídica e realiza um estudo sobre a legislação trabalhista brasileira, sendo essa o resultado de disputas em torno de princípios, valores e do lugar do trabalho na sociedade. O mercado econômico e seus agentes exercem forte influência sobre a legislação trabalhista, exigindo uma legislação adequada à lógica do capital. Enquanto os princípios trabalhistas norteados pela OIT objetivam garantir uma proteção, ainda que mínima, ao trabalhador, restringindo os níveis de exploração. A partir daí, o direito do trabalho institui o contrato de trabalho como a principal forma de negociação da compra e venda da força de trabalho. Com a regulamentação do contrato, o trabalhador adquire uma série de direitos que garantem, dentre outras coisas, uma remuneração digna e uma jornada menos exaustiva. Ao empregador, resta a incumbência de cumprir com as normas estabelecidas no contrato de trabalho, forma jurídica que viabiliza essa relação. Porém, o mercado econômico e seus agentes, adeptos à lógica de acumulação do capital, pressionam as instituições públicas para que estas flexibilizem a legislação trabalhista, essencialmente no tocante, a duração do contrato e a pactuação de suas cláusulas principais, como a jornada de trabalho, com o intuito de tornar a legislação menos rígida, de modo que o empregador detenha o poder sob o uso do tempo e a remuneração do empregado. A partir da década de 1990, a América Latina passou a sofrer pressão do mercado econômico no sentido de flexibilizar a legislação trabalhista, essencialmente no tocante à regulamentação do contrato de trabalho. Sendo assim, o projeto de pesquisa Reforma Trabalhista na América Latina optou por investigar os processos de reforma nos três países latino-americanos de maior economia da região, Argentina, Brasil e México. Sendo que o Brasil se destaca pelo desmonte e aprofundamento dessa flexibilização, apoiado nas ideias de assegurar uma maior autonomia contratual e criar tipos de contratuais mais flexíveis. Para tal empreendimento, a pesquisa se baseia em referências bibliográficas que abrangem três eixos de discussão. Um primeiro conjunto de textos buscou entender o estágio do capitalismo no mundo e as particularidades da economia e do mercado de trabalho nos países latino-americanos estudados. Um segundo conjunto de textos buscou localizar o estudo no campo da sociologia jurídica e estabelecer referências metodológicas para o levantamento dos dados da pesquisa. Um terceiro bloco diz respeito às referências jurídicas na doutrina trabalhista dos países estudados. A partir disso, a pesquisa apontou para a centralidade do contrato de trabalho por ser a principal forma jurídica da relação de assalariamento e um dos pontos centrais das medidas flexibilizadoras. E constatou que a modalidade contratual tida como padrão nos três países é o contrato de trabalho por tempo indeterminado, que garante ao empregado uma gama maior de direitos. Resultados encontrados a partir dos principais produtos da pesquisa. O quadro comparativo, a tipologia dos contratos de trabalho e a linha do tempo com os marcos normativos que modificaram a legislação do trabalho. Esses principais produtos ajudam a entender melhor o caso brasileiro e demonstram que a disputa em torno do direito do trabalho não está acontecendo apenas no Brasil e que ela passa pela tentativa do desmonte de categorias jurídicas em torno dos quais se buscou proteger o trabalhador da exploração desmedida da sua força de trabalho.